E uma alma cebosa caiu de gaiato ao fechar um trato com o primo para roubar uma joalheria. Durante a prisão, o Miséra ainda teve a cara de pau de falar que no dia tinha saído só para lanchar. Os detalhes com ela. Nathalia Soares na tela. Com pouco mais de um mês, policiais da Rotam conseguiram pegar um dos suspeitos de praticarem um roubo em uma joalheria em um shopping aqui de Ceilândia. Ele foi preso por causa do carro que eles usaram para praticar o crime. Wagner, o assalto foi no dia 26 de novembro. As imagens do circuito interno do shopping mostram Wanderson Barbosa Macedo Freitas ao lado de um rapaz passando em frente à loja no dia do crime. Só que ele segue para o estacionamento, enquanto o culparça anuncia o assalto e faz a limpa na loja. Depois, ele aparece correndo no estacionamento com uma sacola cheia de produtos e vai em direção ao carro que vai dar a fuga. Lá estaria Wanderson. Os policiais chegaram até o piloto da fuga por causa do carro que eles utilizaram no dia do crime. Eles estavam em um Peugeot SW, que não é muito comum. De posse das informações e também das imagens do circuito interno, a Rotam começou a fazer um patrulhamento. E nos últimos 30 dias foram feitas várias abordagens. Até que ontem, eles viram um carro bem parecido estacionado aqui em Ceilândia e decidiram fazer a abordagem. Para a surpresa deles, eles encontraram o dono do veículo, que era quem eles estavam procurando. Os policiais não encontraram nem as joias, nem a arma usada no dia do crime. Wanderson tem 35 anos e disse para os policiais que tinha ido no dia do crime no shopping para lanchar com um primo. Só que não disse quem seria esse primo. Ele foi apresentado aqui na 23ª Delegacia de Polícia. Agora é questão de tempo para a Rotam chegar até o Comparsa. DF Alerta. Falou, tá falado.